O tricolor tu és a paixão, o tricolor tu és a alegria O tricolor tu és eu me ver, o tricolor eu amo você Logo eu te amo, tricolor, logo eu te amo demais No dia que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais O tricolor tu és a paixão, o tricolor tu és a alegria O tricolor tu és eu me ver, o tricolor eu amo você Logo eu te amo, tricolor, logo eu te amo demais No dia que tu desistir, eu não quero sorrir nunca mais O tricolor tu és a paixão, o tricolor tu és a alegria O tricolor tu és o tricolor tu és eu me ver, o tricolor tu és a alegria